Quer aprender Illustrator de verdade? Eu tenho um curso com 10 módulos, tu vai aprender todas as ferramentas e ainda vai ganhar um certificado de conclusão ao final do curso. Link na descrição. Salam Aleikum meus bruxos! Vídeo de hoje, a gente vai aprender na maneira correta de exportar sem fundo aqui no Adobe Illustrator, né? A famosa imagem PNG. Muita gente tem dúvida, né? O cara abre a primeira vez o Illustrator, termina o desenho e acha que esse fundo branco vai sair atrás e eu vou mostrar pra vocês a maneira como eu utilizo e eu tenho certeza que a partir desse vídeo vocês vão aprender a exportar da maneira correta em PNG pra que não ocorra nenhum problema, beleza? Então, deixa o teu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo, meus cupins chá! Então, muito simples, mano. Vamos supor, vamos supor aqui, ó, que eu tenho, eu vou trazer pra cá um desenho meu, eu trouxe este desenho pra cá, tá? Eu tenho este desenho aqui e aqui, pô, ô Palestino, eu quero exportar, mas eu quero exportar só o galo, mano. Como é que eu faço isso? Arquivo, exportar, eu vou mostrar vários exemplos. Arquivo, exportar, a gente vai ter aqui, ó, o galo. Se eu marcar aqui, ó, aqui pode estar, sei lá, o teu pode estar padrão JPEG. Vai botar PNG. O PNG é o que vai definir se vai ser, tem fundo ou não. Se eu não marcar nenhuma opção, deixa eu vir aqui pra minha área de trabalho. Se eu não marcar nenhuma opção aqui, ó, pode ver que aqui o meu galinho, o galinho tá, tá sereno, né, mano? Vou só puxar aqui pra cima, porque eu acho que o vídeo, vídeo não, acho que o, minha câmera fica em cima. Então aqui, ó, se eu não marcar nenhuma opção da prancheta aqui, ele vai exportar o galo, somente, o galo, palestino, tudo o que tem. Se eu tivesse algum desenho fora da minha área de trabalho aqui, ele ia exportar também. Mas como não tem, ó, tá só o galo aqui, eu posso ver, não tem nada ao redor, tá só o galo. Eu venho aqui, arquivo, exportar, exportar como? E marco, não marco nada, boto só aqui, ó, galo. Se eu botar lá na área de trabalho, botar pra exportar, ele vai aparecer aqui, ó, vou botar pra exportar em 300 dpi. Vou botar, ok. Agora se eu for olhar lá na minha área de trabalho, saiu só o galo, ó. Só o galo. E aqui ele tá com fundo transparente, a gente pode perceber que ele tá sem fundo, ó. Se tu olhar aqui, ó, pode ver que ele tá sem fundo. Beleza? Vamos pra outro exemplo. Agora se eu quero exportar toda essa minha artboard, como PNG, mas manter o galo aí. Arquivo, exportar, exportar como? E agora eu venho aqui, ó, usar prancheta. Aí ele vai pegar só o que tem na prancheta. Então eu vou botar aqui, ó, galo, prancheta. E vou botar exportar. Então ele vai botar aqui, exportou. Exportou, pá, PNG já tá mostrando que tá sem fundo. Esse quadriculado, ele mostra que tá sem fundo, tá? Aí agora eu venho aqui, ó, então ele exportou. Olha a diferença de tamanho. O galo no A4, e o galo, só o galo, entendeu? Tipo no tamanho, dentro do A4, mas ele exportou só o galo. Olha a diferença de um pro outro. Agora vamos supor, deixa eu deletar esse galo aqui, que eu vá trazer pra cá esse meu desenho que tá ali na área de trabalho. Vocês viram aqui, ó, esse desenho aqui. Pô, vou botar ele aqui. Aqui não adianta eu pegar esse meu, ou esse meu desenho, e achar que ele vai exportar o meu Silva em PNG, ou ele vai tirar o fundo aqui. Não. Se eu botar pra exportar aqui, ele vai exportar exatamente assim, ele vai exportar esse quadrado, ó. Então se eu botar exportar como, eu botar aqui, ó, Silva, e não marcar nada, ele vai exportar somente o post, ó. Exportou somente o post ali. Ó, tá aqui o Silva, ó. Exportou o post. Só que, deixa eu deletar. Só que se eu botar exportar, exportar aqui, ó, como PNG e a prancheta, a mesma coisa. Ele vai exportar o branco ao redor, em PNG, só que o Silva vai ficar no centro. Então aqui eu percebo, ó, ele tá no tamanho A4 total, e o Silva no meio. A diferença do Silva normal, pro Silva, no, na paradinha ali. Então isso é muito importante vocês terem esse entendimento. Se tu colocar um fundo branco aqui, ó, porque aqui esse fundo branco, ele apenas tá mostrando a área de trabalho, mas ela tá invisível, não tem nada, nada, nada. Só vai aparecer se tu realmente colocar aqui, ó, uma cor branca, e daí se eu vier aqui nas camadas, tá aqui o retângulo, ó. Então daí se eu exportar agora, aqui ó, arquivo, exportar, exportar como, e botar o PNG, o... não precisa nem de prancheta, mas posso botar aqui, ó, branco. Vai sair uma cor branca em PNG, aí não tem, né, ele tá aqui, ó, tá branco mesmo. A diferença de um pro outro, tu consegue ver até no teu arquivo aqui, ó. Eu boto, se eu clico com o mouse em cima, ele não mostra, ele mostra transparente, ó. E se eu boto aqui, ele mostra branco. Então isso é muito importante. Só vai aparecer a cor branca, se tu colocar ela. Então tu pode fazer a tua arte, pode fazer o teu desenho, que vai sair o fundo branco, né. E daí tu tem que ter esse cuidado quando tu for salvar, exportar, importar pra dentro do Illustrator pra importar imagens sem fundo, né. Então no caso, vamos dizer que eu tivesse esse galo aqui, ele já tá em PNG, eu trago pra cá, ó, arrastei ele pra cá, eu vejo que ele tá em PNG, todo, todo ele, ó, tá, tipo, tá com sem fundo. Mas às vezes tu vai trazer uma imagem do Google que vai tá com fundo, e tu vai exportar ela aqui no branco, achando que ela vai tá sem fundo, e não vai tá porque tu já pegou uma imagem com fundo do Google. Beleza? Então isso é muito importante. Mas é bem simples essa questão de tu se ligar. Arquivo, exportar, exportar como, aí PNG, ó, bota PNG, tu consegue exportar. Tu nunca vai conseguir salvar PNG, ó. É diferente tu salvar de tu exportar. Então vamos dizer que eu tenho o galo aqui, e eu quero salvar ele como, exportar como PNG. Se tu vier o CTRL SHIFT S, tu não vai ter opção de PNG, ó. Tem Illustrator, PDF, EPS, AIT, SVG e SVGZ. Tu não tem as opções de JPEG, só vai ter ela no arquivo, e no exportar, ó. Exportar como, aí tu vai ter diversas opções aqui que tu vai poder exportar o teu documento, inclusive em Photoshop. Beleza? No caso daqui ele não é um vetor, né, ele só trouxe um PNG, mas aqui é o vetor. Se eu fosse exportar lá pro Photoshop, eu poderia exportar como PSD também. Beleza? Mas esse aí é pra outro vídeo. Então, cara, muito simples, olhem com calma o vídeo. Se não conseguiu entender alguma coisa, deixem nos comentários, mas eu imagino que tá bem bravadinho de entender. Não tem mistério nenhum. É só tu saber, se tu quer botar ele em um fundo transparente no Illustrator, PNG, e não coloca nenhuma cor atrás. O que tu colocar de cor atrás, vai aparecer. Esse branco aqui, ele é um branco fake. É apenas só pra tu visualizar a tua artboard. Beleza? Rapaziada, valeu. Valeu demais. Deixa o teu like. Não esquece. Se inscreve no canal se tu não é inscrito. E, mano, vou deixar um spoiler pra vocês, mano. Em breve voltam as lives. Fica ligado, papai. Beleza? Tamo junto. Até a próxima, meus bruxos. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.